Bom, antes do vídeo começar, eu só quero dizer que eu não tenho propriedade nenhuma sobre o assunto. E se eu falar alguma coisa errada, não precisa me cancelar ou me xingar. Tudo o que eu disser a partir da minha visão e opinião não é nenhum tipo de verdade absoluta e eu tô longe de querer isso. Caso eu erre em algum jeito de falar e me expressar, comenta aí nos comentários que eu vou ler e aprender com vocês. Enfim, vamos lá, eu tenho que falar isso porque senão a coisa fica feia. Opa, meus queridos, tio Sanari é tudo tranquilo com vocês? Bora falar sobre o Luba e a partir da minha visão, contar pra vocês como ele foi longe demais. Só que um longe demais que eu acredito que vocês não esperam. Lucas Ross, ou mais conhecido como Luba, é um youtuber que caso você não o conheça, eu sinto muito informar, mas você tá usando o YouTube de uma maneira errada. Até porque eu mesmo criou sua conta lá em 2010 e hoje conta com pouco mais de 8 milhões de inscritos. E de lá pra cá, ele sempre traz muita diversão pro seu público. Porém, de 12 a 10 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. O que hoje é normal, infelizmente lá no passado era motivo de muita crítica, comentários ruins e xingamentos. E com Luba, infelizmente, não foi diferente. Pois o mesmo desde muito cedo e muito novo, ele sempre teve que aturar inúmeros comentários merdas de pessoas merdas. Pois essas mesmas pessoas ruins criticavam o fato dele ter uma sexualidade diferente da pessoa merda que comentava em si. Ou seja, pelo fato do Luba ser gay. O mesmo sempre foi alvo pesado de muitos comentários ruins, só pelo fato dele ser feliz e não ser hétero. O que não faz o menor sentido, tá ligado? Receber comentários ruins por ele ter uma sexualidade diferente da hétero, na minha cabeça não entra, porque é muita ignorância, tá ligado? Só que foi há 7 anos atrás, quando o Luba então deu um tapa na cara dessas pessoas bostinhas. E na minha visão, foi há 7 anos atrás que ele então começou a mudar esse cenário ruim e transformar ele em algo muito melhor. Há 7 anos atrás, o Luba tava sendo perseguido a níveis absurdos. Muitos, mas muitos comentários maldosos falando que parariam de assistir o mesmo só pelo fato dele ser gay era muito comum na época. Além, claro, de todos os xingamentos. Coisas que vocês já estão ligados como devem ser pesados, né? E o mesmo então, ele perdeu a paciência. E há 7 anos atrás, ele postou um vídeo chamado Algumas Verdades. E foi depois desse vídeo que, pra mim, ele mostrou que só é feliz e que a felicidade incomoda as pessoas. Fora que, pra mim, depois desse vídeo, na minha visão, ele começou a mudar as pessoas. E mudar o pensamento das pessoas, na verdade. E, claro, mostrou pra todo mundo como essas mesmas pessoas merdas que comentavam bostinhas, na verdade, só é um bando de fracassados. É... Eu nem sei como começar esse vídeo, porque só a ideia de eu ter que fazer um vídeo pra explicar pras pessoas que eu sou gay é uma das coisas mais ridículas que já passaram pela minha cabeça. Mas eu prometi pra mim mesmo que eu não faria um vídeo sobre a minha vida pessoal, a não ser que ele servisse pra alguma coisa pras outras pessoas. Então... E antes da gente entrar no assunto, eu só queria deixar claro que nós, youtubers, não necessariamente queremos expor a nossa vida. Mas isso acontece porque faz parte do processo de ser youtuber. Todos os dias, eu me deparo com dezenas e, às vezes, centenas de comentários das pessoas especulando sobre a minha misteriosa sexualidade, que deve importar pra cada... pra alguns de vocês que ficam discutindo o dia inteiro sobre isso. E tem alguns comentários que hoje eu cansei de ignorar. Comentários como... Você é gay? Vou me desinscrever do seu canal. Ou... Para de viver uma mentira e se assume logo. Se você quer que as pessoas parem de falar e perguntar, não faça vídeo sobre o tema. Em primeiro lugar, se você se incomoda que eu sou gay e quer se desinscrever do meu canal por causa disso, por favor, faça isso agora. Eu não quero uma pessoa que pensa menos de alguém por causa da orientação sexual dela. Eu não quero uma pessoa que se acha melhor que outra por causa disso na minha turma. Então, cara, já vai tarde. Segundo lugar, eu não sei de onde essas pessoas tiram que eu tô vivendo uma mentira. Os vídeos que eu faço aqui no YouTube são pra entreter e divertir qualquer pessoa que goste do que eu posto. Agora, a minha vida pessoal diz respeito a mim, aos meus amigos e à minha família. E não a você. Em terceiro lugar, se eu quiser fazer um vídeo sobre homossexualidade, eu faço. Se eu quiser fazer um vídeo sobre as bundas vermelhas de babuínos, eu faço. Se eu quiser fazer um vídeo usando meia calça e crocs, eu faço. Porque o canal é meu e eu faço o que eu quiser. Tudo isso que eu falei faz parte de uma simples lição que resume todo esse vídeo que é Cuida da sua vida. Se você tem necessidade de ficar falando da vida dos outros, especialmente se a vida dos outros te incomoda, você é doente, cara. E eu recomendo que você procure ajuda psicológica. Sério. Não é por eu ser gay, ou qualquer outra pessoa ser gay, que a gente precise se assumir. A gente não fez nada de errado pra ter que assumir alguma coisa. Assim como você, não precisa assumir que é hétero, que é bi, que é transexual. E o que eu vou falar, eu acho que eu falo em nome de todos os homossexuais. Não é a minha orientação sexual que vai me definir. Assim como não é a cor da sua pele que vai te definir. Sabe o que a gente é e o que vocês são? Humanos. Ponto. Eu me sinto muito sortudo e eu realmente sou muito grato por ter pais que me amam incondicionalmente, amigos que me amam incondicionalmente, mas só de imaginar o preconceito que algumas pessoas sofrem por causa da sua orientação sexual, a ponto de se matar, é uma coisa que me entristece muito, turma. E eu vejo esse tipo de comentário homofóbico que incita o ódio, sim, em todos os meus vídeos. Já basta a gente ter que lidar com um cara imbecil falando em rede nacional de televisão que a minoria homossexual precisa ser enfrentada. Ninguém quer ser enfrentado. Eu não quero ser enfrentado. Eu quero que esse assunto pare. Só isso. Então as pessoas que incansavelmente me perguntavam sobre a minha sexualidade, eu espero que você esteja feliz com a resposta. E se você não acredita, foda-se. Eu não tô aqui pra ficar convencendo ninguém. Só pra falar algumas verdades. O ponto é, depois desse turn-delf-watch do Luba, pra mim ele começou a mudar todo o cenário do YouTube, pois as pessoas LGBTs sentiram segurança em todas as palavras do Luba e também se sentiram confortáveis em mostrar que eram felizes e que a felicidade não tinha problema algum nisso. As pessoas LGBTs começaram a tomar frente, a vir, postar vídeo no YouTube, postar vídeo no Facebook, Instagram, Twitter, tudo o que vocês imaginar. Ou seja, o Luba, sem perceber, ele encorajou inúmeras pessoas LGBTs a simplesmente darem as caras, tá ligado? A tomarem o primeiro passo e começarem a seguir seus objetivos independentemente da sexualidade. Afinal, sexualidade não é questão de ser ruim ou não. Porque sexualidade, cada um tem a sua própria e foda-se o mundo. Foda-se, tu é hétero, tu é bis, tu é gay, foda-se, tá ligado? O sentido da vida é ser feliz da sua maneira, independentemente da sua sexualidade em si. O Luba, ele foi longe demais não porque ele fez algo ruim, mas porque ele foi tão longe que hoje virou bandeira de representatividade, pela força e coragem que ele teve pra bater com luva de pelica na cara das pessoas merdas que sempre comentavam merda. A frase que o Luba diz, a gente não fez nada de errado pra gente ter que assumir alguma coisa, foi uma verdade mais verdadeira do mundo, tá ligado? Eu sou heterossexual, mas eu nunca precisei assumir algo, tá ligado? E também sei reconhecer que ninguém tem que assumir sexualidade só por assumir, mano. Porque, porra, parece um interrogatório criminal de alguém assumindo algum crime, sendo que a pessoa em si não fez nada pra assumir nada. E o mais certo a se fazer é as pessoas ir atrás da felicidade, sem se importar com pessoas que não ligam pra felicidade dos outros, e que tem inveja delas. Gay, hétero, bi, lésbica, todas essas outras sexualidades que eu não sei agora, foda-se, tá ligado? Porque, porque todo mundo é ser humano, e não importa a sexualidade em si, mano. E a gente não tem que dar ouvido pra tanta gente ruim que tem internet afora. Então, se tu é gay, bi, hétero, lésbica, eu não sei as outras, desculpa, pan, demisexual, sei lá como que se fala, por favor, vai atrás da sua felicidade. A sua sexualidade, ela não define quem você é ou seu caráter. E eu sei que na vida real, fora da internet, as coisas, elas estão muito atrasadas ainda. E o preconceito, ele ainda é absurdo. É inegável dizer que não. Mas na internet, as coisas mudaram graças ao Luba. E a gente tem que falar sobre isso. E o Luba é tão gigante, porque além de sempre aguentar essas pessoas ruins, ele sempre tá motivando as pessoas a serem fortes como ele. Isso é do caraca, tá ligado? É muito da hora. E eu sei, a batalha LGBT tá longe de ter um fim, porque as pessoas ainda são muito preconceituosas na vida real. Mas, pelo menos eu tenho certeza que vocês nunca vão estar sozinhos, porque pessoas como Luba, com toda certeza vão estar com vocês defendendo sempre a bandeira da felicidade. Porque não se trata de sexualidade, mas sim de felicidade. E na verdade, essas mesmas pessoas que sempre tá falando merda na internet, elas não são felizes. E tem muita inveja de quem é feliz. DOC D'OF